Nós chegamos numa vila agora aqui, ó, no meio da mata, cara, é uma mente perdida, olha isso Olha essa igrejinha, olha lá Meu Deus, um casarão lindo, muito antigo, esse casarão é de 1890 E nós vamos conhecer ele de pertinho, fique comigo Tchau 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 Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel Fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal, galera E no vídeo de hoje vou contar um pouco da história rural antiga da cidade de Araraquara, interior de São Paulo Vou mostrar um lugar que foi moradia de um homem muito poderoso do café naquela época Vocês vão ver essa construção hoje abandonada de pertinho e com todos os detalhes Olha só a paisagem onde eu estou pessoal, olha só, estou literalmente no meio do nada Bem na zona rural mesmo E a história começa aqui Embarquem comigo neste voo que vou começar mostrando o local que um dia foi uma gigantesca fazenda de café Aqui foi uma fazenda de café há uns 100 anos atrás Antes de falar sobre o nosso personagem principal, que é um coronel, que era dono de tudo isso aqui Olha só, peraí, tem uma trilha aqui Cara, tem uma trilha aqui Rapaz, aqui no meio do morro Antes de começar a falar do nosso personagem principal Eu vou contar um pouco da história que aconteceu e que abalou o Brasil antigo, galera Muito bacana Então fique comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse voo Pessoal, olha ali Rapaz, olha ali Tá vendo ali? Tá vendo ali? Meu, é uma barraca no meio do morro Meu, que louco, cara No momento que eu fiz o voo, eu não reparei nessa barraca Eu só fui reparar depois na edição do vídeo Muito, vocês viram? Uma barraca no meio do morro aqui, no meio do nada, cara O que será que os caras estavam fazendo aqui? Meu, que loucura, meu Pessoal, vocês já ouviram falar sobre o linchamento dos britos? Esse caso ficou muito famoso na época E envolveu diretamente o dono desta fazenda Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou resumir pra vocês a história, mais ou menos Vou encurtar um pouco a história Ocorreu com duas famílias tradicionais aqui de Araraquara, né? E se estendeu para a capital e Santos E depois para o Brasil inteiro Olha que bacana passar por aqui, ó Tem uma casinha aqui embaixo, ó Vamos ver, parece que tá abandonado, hein? Vamos dar uma olhadinha? Bom, pessoal No dia 30 de janeiro de 1897 Durante um conflito corpo a corpo O dono da fazenda O coronel Antônio Joaquim de Carvalho E o jornalista Rosendo de Souza Brito Se agrediram Onde Rosendo deu quatro tiros no coronel Que faleceu Então é uma história, você vê, é uma história de morte aí Uma verdadeira novela, galera Olha só que bacana Chega aqui perto Meu, olha só Tá abandonado Não tem ninguém aí, ó Olha, o que será que tá fazendo essa casinha no meio? Aqui no meio do nada, cara A impressão que a gente tem é que vai vir alguém pegar o drone aqui por trás Pessoal, tô longe daqui Tô longe Fique aí pra vocês vão ver onde eu tô Tô muito distante, cara Vamos continuar Bom, pessoal Uma semana depois que aconteceu isso A morte do coronel No dia 6 de fevereiro de 1897 O jornalista Rosendo e o seu tio Foram tirados à força da prisão Porque eles foram presos, né? E eles foram tirados à força da prisão Linchados com pancadas, tiros e facadas Isso aconteceu em frente à delegacia Várias testemunhas viram, né? Membros da família Carvalho Que é do coronel, né? Liderando o linchamento Olha só, galera Que história Olha só O que é isso, cara? Uma pontinha aqui Os caras fizeram uma pontinha de madeira Vocês viram a história, galera? Realmente é uma história Antiga mesmo Que a gente vê muito em filmes antigos, né? De famílias tradicionais Aquela coisa de Uma morte, né? Então, realmente é bem como nos filmes Na realidade, essa história já virou um filme, já Tem tantos Tem tanta coisa que aconteceu Tão rico, né? Que virou um filme essa história já Vamos continuar por aqui, ó Tem uma estradinha aqui e tal Vai pra onde? Será, meu? Vai pra lugar nenhum, tá vendo? Tá louco, rapaz Aqui, olha só Pra cá Meu, no meio do nada Literalmente aqui no meio do nada E eu tô longe Tô longe daqui Vocês vão ver Fique comigo que vocês vão ver onde eu tô Bom, pessoal Antes de continuar essa história Eu tenho algo importante Pra falar pra vocês Se vocês gostam dos meus vídeos E querem fazer parte Destas aventuras em FPV Que é visão em primeira pessoa Ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos Históricos E querem conhecer de uma maneira diferente De uma forma como você nunca viu Eu vou fazer um convite pra vocês Se inscreva no canal agora Pra não perder mais nenhuma aventura E com isso você também vai ajudar o canal a crescer Se inscreva no canal E faça parte desta grande aventura, pessoal Continuar por aqui, ó Vambora Vou continuar contando essa história Que essa história vai ficando cada vez mais emocionante, galera Passando por aqui, ó Tudo queimado, né Tudo pegou fogo aqui, tá vendo? A vegetação sofre demais com esse calor É o Brasil inteiro, né Pegando fogo com esse calor Bom Com a crise do café A família Carvalho sente esse impacto E acaba vendendo as suas terras, né Então essa aqui Essa aqui era toda a fazenda Onde eu tô sobrevoando aqui É toda a fazenda de café A cidade começa, então, a se reconfigurar É nesse período que Pedro Morgante Que possuía um engenho fortaleza Adquire essas terras, né E transforma em canaviais Como essa plantação de cana aqui Trazendo muitos imigrantes daquela época, né Vieram italianos, húngaros, austríacos Nesse local, pra você ter uma ideia Pouco se falava o português, olha só Foi então criada aqui a usina Tamoio Com casas, escolas e igrejas Essa usina eu filmei Vou colocar algumas imagens aqui pra vocês verem Eu filmei essa usina, galera Muito linda Com igrejas Com uma colônia antiga Meu, lindo demais Vocês vão ver no próximo vídeo Não percam A usina Tamoio foi um ponto importante Para o agronegócio aqui da região, né Ao passar dos anos Os filhos do Pedro Morgante Acabaram também vendendo a fazenda Para um investidor Que acabou tendo problemas Durante a crise da cana-de-açúcar A crise da cana-de-açúcar Também derrubou outra pessoa Pode ver que ao longo dos anos Foi tendo crises, né Então a união acabou tomando as terras Olha que interessante Bom, mostrei um pouco Da antiga fazenda de café pra vocês E agora Pessoal, é agora Eu quero puxar aqui pertinho Aqui, ó Tá vendo? Encoberto pelas árvores Chegar mais próximo A gente dá pra ver a parede ali, ó Olha os matos aqui, ó Tudo queimado, ó Tá vendo? Parece que a gente tá cercado De mata queimado Meu, bem sombrio O lugar, realmente Rapaz, cara Vamos passar por aqui Pessoal Aqui na frente Aí, opa Toma cuidado pra não pegar o galinho Aí, fazendo cócega aqui no pé Apresento a vocês O casarão do Bela Vista Ou posso dizer O casarão e senzala do coronel Construído na época do café E seus barões O local desperta a curiosidade Daqueles que o visitam Mais pela fama de mal-assombrado, galera Do que pelo seu valor histórico Olha só Que lindo Olha só Não Tão antigo E você ainda vê A beleza da estrutura, realmente, né A arquitetura Olha que arquitetura Sensacional Dizem, pessoal Que o coronel Era um homem Muito poderoso E cruel Que mantinha escravos Mesmo após a lei áurea Tá Então, eu vou mostrar Tudo aqui pra vocês Direitinho Vamos subir um pouquinho Aqui Que eu quero mostrar aqui Eu vou chegar aqui mais perto Quero ver se dá pra ver Alguma coisa lá dentro Olha lá Dá pra ver, será? Não Tá vendo? Não, não dá pra ver não Opa, tá batendo o vento aqui Tá batendo o vento forte Pessoal, vou mostrar uma foto Agora pra vocês Olha só Esse é o Antônio Joaquim de Carvalho Essa é a foto que tem dele Que eu encontrei dele na internet Vou passar por aqui Tomar cuidado Pra não pegar na árvore aqui do lado Aqui a escada Bom, pessoal Como eu tava dizendo A abolição dos escravos Já tinha acontecido Mas acredita-se Que aqui no sertão De Araquara Como era conhecido Podia ainda haver escravos E esse casarão Ele dá pistas Que nesta data Mesmo depois de Assinado a lei áurea Havia muitos coronéis Com escravos Pelo Brasil E olha isso aqui Uma fossa ovalada Parecido com uma piscina rasa Dizem os antigos moradores aqui Que os escravos Eram obrigados A entrar nessa piscina Em banho de salmoura Depois que eram açoitados Esta piscina, pessoal Esta piscina rasa Era usada Para punir os escravos Olha que louco isso, galera E olha só isso aqui Tá vendo? Olha só Aqui é o tanque Onde as escravas Vinham lavar as roupas Olha só Então essa parte De trás do casarão Esta casa, pessoal Conta com muitos mitos E lendas Para algumas pessoas O local seria assombrado Pelos escravos Que aqui morreram Lógico E pelo próprio coronel Dizem Que ele ainda Permanece aqui No local Em espírito Protegendo o que? Vocês não vão acreditar, pessoal Protegendo as suas terras E impedindo Que cheguem perto Do seu tesouro Isso mesmo, galera Um tesouro Que dizem Estar escondido Atrás aqui do casarão Então existe Uma história Que existe Um tesouro Escondido Atrás desse casarão Entendeu? Então o espírito Fantasma do coronel Fica aqui Protegendo esse tesouro Muito bacana Essa história, né, galera? E olha só O detalhe Dos telhados Aqui, tá vendo? Meu, ainda tem Pelo tanto de tempo E vê que ninguém cuida Ainda tem Ainda tem bastante telha aqui Bom, vamos descer aqui Vamos ver se eu Entro aqui dentro Aqui da varanda Chegar pertinho Aqui da varanda Pessoal, esse local Preserva a história De uma velha Araraquara Este casarão Conta um pouco Do passado Rural Aqui de Araraquara Vamos virar aqui, ó Quero ver se eu consigo Olhar lá dentro Os arquitetos Historiadores Dizem, pessoal Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Não tem chão, olha lá O chão Tá sem chão Daqui a pouco Eu vou entrar aí dentro Vou mostrar tudo Pra vocês aí dentro Então fique comigo Como eu tava dizendo Os arquitetos Historiadores Dizem Que essa arquitetura Se trata de um Solares Onde a senzala Não ficava Do lado de fora Mas ficava na parte De baixo do casarão Olha só que bacana E a entrada E a entrada que o coronel Usava Tem uma porta alta Onde se entrava Ereto Então vocês vão ver Que a porta do casarão É gigantesca E aqui na frente, galera Eu quero mostrar pra vocês Aqui na frente Esta frente do casarão Ele permitia Que o coronel Controlasse Quem estava entrando E saindo das suas terras Eu vou mostrar uma foto Olha só Foi bem nesse local Que foi tirada Uma foto do coronel Olha que bacana Vocês viram? Bem aqui Ele estava nessa posição Quando foi tirada Aquela foto Que vocês viram agora Muito bacana Vamos descer a escada aqui Aí Descendo a escada Vamos continuar Este casarão Pessoal Ele foi tombado Pelo patrimônio histórico Existem planos Para esse local Como um museu Fazer um museu Ou um restaurante Qualquer um dos dois Pelo menos Ia ajudar muito Já na conservação Olha só que bacana Você vê as paredes As paredes Você vê que parece Estão queimadas Você vê que o tempo Realmente não perdoa O tempo realmente Não perdoa Ela acaba Realmente com o lugar Vocês viram lá O telhado Realmente E aqui atrás Galera Eu quero mostrar aqui Para vocês Aqui faz parte da história Dizem que é aqui Que está enterrado O tesouro do coronel Olha só Está enterrado Até hoje Olha que bacana Essa história galera E aqui na frente O tanque Onde as escravas Que lavavam as roupas Eu vou mostrar Com detalhes Para vocês depois Esse aqui É o foço ovalado Onde colocava os escravos No salmura Água Água com sal Depois de açoitados Eles açoitavam Os escravos Depois colocavam aqui E dizem Que quem diz isso É os moradores Aqui E dizem que as feridas Ficavam elevadas Quando colocavam no salmura É muito triste Uma história muito triste No lugar hoje Muito bacana Muito bonito E aqui galera Esse terreno Que eu estou mostrando aqui Hoje é feito Uma festa junina Olha só Vou mostrar com detalhes Aqui está vendo Olha as paredes Mais de 100 anos Essas paredes Aqui nesse canal É o único Que vocês Além de ouvir a história Vocês veem a história Galera Então aqui Além de vocês ouvir Vocês estão vendo Muito bacana Né galera Esse aqui é o terreno Hoje eles fazem Uma festa junina Para vocês terem uma ideia Do poder dessa festa junina O último que teve Trouxe mais de 6 mil pessoas Aqui Realmente É uma festa Que vale muito a pena Porque conserva A história desse local Desse lindo casarão Né Que faz parte Aí do Brasil E aqui galera Está vendo O assentamento Bela Vista Né Aí tem alguns Casarões aqui no meio Antigos Que já fazia parte Da fazenda Bela Vista Então Hoje tem famílias Que moram aqui E tem na faixa De 203 famílias Hoje Que moram Nesse assentamento Tá E então O único que está Abandonado mesmo É o casarão Do coronel Né Essas casas Antigas Aqui Mais de 100 anos Tem pessoas morando Dentro Realmente muito bacana Isso né galera Pessoal Contei para vocês Um pouco Aqui da história Tanto passando Pela fazenda de café Depois pela De cana de açúcar Onde o próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês A usina Tamoio Que faz parte Dessa história A continuação Dessa história aqui Então vocês não podem perder Tá E chegando Estou chegando Daqui a pouco Vou mostrar para vocês Agora Então fique comigo Até o final Que eu vou mostrar Tudo lá dentro Tá Vou mostrar Eu fiz um vlog Lá dentro Vou mostrar A senzala Vou mostrar o casarão Vou mostrar com detalhes Tudo O que eu encontrei Aí dentro Beleza Eu fico muito feliz Que vocês assistiram O vídeo Até agora Mas não terminou Continue Que daqui a pouco Tem mais Muito obrigado Por assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fala pessoal Marcel aqui Mais um vídeo Para vocês No canal Mais um FPV bacana E hoje estou acompanhando Com o meu amigo Jack Beleza Ele está me acompanhando Hoje aqui Nessa aventura Vou falar para vocês O lugar realmente É perdido Não é Jack É Quase uma hora Andando aqui no meio Aqui no meio do mato E procurando o local Que eu quero mostrar para vocês Bom pessoal Estamos aqui No casarão do coronel Esse casarão Data aí De 1890 E hoje Vou mostrar para vocês Por dentro dele Vamos comigo Vamos começar por aqui Olha Começa por essas pilastras Você vê o tamanho Dos tijolos Os tijolos realmente Era Bem diferente Do que é hoje Eles eram maiores As escadas E aqui tem uma passarela A passarela Quero mostrar para vocês Lá dentro Antes de mostrar aqui Essa parte de baixo Que é a parte da senzala Isso mesmo pessoal Essa aqui era uma Era um casarão E uma senzala Ficavam escravos Trancados aqui Nos porões Da senzala Vamos subir Quero mostrar os detalhes Para vocês Aqui já tem Não tem o O piso Piso quebrado Em 1890 Em 2020 Olha só os detalhes 130 anos Vamos passar por aqui Com cuidado Essas madeiras Os batentes da porta Olha o tamanho Dessa porta Olha o tamanho Da porta Eram portas bem grandes Olha o tamanho Dessa janela Você vê que realmente Era Muito Bem feito Hoje em dia Não existe nada Parecido com isso Madeira pura Muito bonito Vamos lá Vamos seguir aqui E aqui galera E tem prego Bom se aguentou Você aguenta eu Aqui 130 anos Galera Ó A gente andando aqui Por cima Dizem que esse casarão É assombrado Pessoas já viram Imagens Imagens em fotos Nesse local Eu vou deixar Umas fotos Para vocês De pessoas Que tiraram fotos Aqui E depois Quando foi ver A foto Viu imagem De pessoas Na janela Vou mostrar Essa foto Para vocês Aí A porta Aqui em arco Né Ó Do mesmo jeito Que as portas Eram grandes As janelas Eram enormes Olha isso Olha o tamanho Dessa janela Tô vendo Ali é um filtro Será que é da época Parece da época Aqui né Esse filtro ali Casarão do coronel Casarão e senzala A senzala Fica na parte de baixo Vocês vão ver A parte de baixo Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Onde ficavam os escravos Vamos chegar lá O que será O que será Que era aquilo ali O que parece Parece que tinha água Ali né Olha Os ferros Olha os detalhes Aqui ó Os detalhes Dos acabamentos Né Realmente aí Mais de um século E aqui Olha lá Olha os Os ferros Ainda tem bastante Ferro aqui Olha Que bacana Galera Uma banheira 130 anos Vamos chegar lá Calma Vamos chegar lá Olha aqui Aqui tem uns ferros Ainda estão Aqui já estão soltos Já Aqui era o beiral E aqui pode pisar Você pisou Pisa aqui Vamos lá E ele vai primeiro Se ele cair Eu não vou Um filtro É Acho que é para a entrada De maneira Para o carnivão Nasquim Tem inseto É inseto Né Ih Ele está até hoje Aqui Esse filtro Tem em toda a casa Tá vendo ali Olha aqui Olha os Os azulejos Olha os azulejos Azulejos É de mais de 100 anos Aqui era o banheiro Aqui era uma Uma dispensa Alguma coisa Escolhava Tem cílios de banheiro Aqui Aqui ó Olha só Muito bacana Essas Banheiras De época Né Para você ver o luxo Que não era esse casarão Aqui meu Parece realmente Um palácio Esse lugar É um palácio É um palacete De verdade Olha isso Os detalhes Aqui é o encanamento Ó A parte do encanamento Tá Aqui é a saboneteira Dizem pessoal Que o coronel Morreu dentro Morreu dentro Dessa casa Então por isso Que muita gente Ouve Ver coisas Aqui dentro Tá Você imagina Esse lugar A noite Como deve ser Ó Ferro puro Tá vendo Ó Os detalhes ali Dos ferros Olha a paisagem Aqui ó Galera A história Que conta Que o casarão É de um coronel E esse coronel Ele morreu Aqui dentro Você pulou aqui Cara Olha que interessante Aqui O piso Olha o piso Olha o desenho Do piso Piso de época Olha que lindo Os azulejos Azul Aqui ó Encanamento E aqui a banheira Mais uma banheira Além de um encanamento Outro piso Esse já é um piso Diferente Ele é liso Olha Ele é liso Ah cara Olha aqui ó Olha o piso Tá vendo Aí ó Tem alguns pisos Se soltando Olha a espessura É pesado Isso aqui cara Olha isso Isso aqui Dura mais uns 500 anos Olha isso É pesado Os de hoje Estão leves né Ó Ó os detalhes Olha só os detalhes Tá vendo Meu Que legal Cara Deixa aí Ah Que bacana Galera Olha isso Não Olha essas estruturas Ó Ó Meu fixo ainda Muito fixo Aqui ó Olha os detalhes Tá vendo Os detalhes Ó Encanamento Bacano É de ferro É de ferro Olha Olha que interessante Me parece ser um forninho A lenha É um forno O forno a lenha E olha isso Aqui a gente consegue ver o tamanho desse tijolo Galera E o peso realmente Muito grande Olha Peso disso aqui cara E aqui ó Todos Todo encanamento de ferro Ó Todo Você já passava a água E por dentro A água quente Aí colocava a lenha aqui Aquecia A água circulava Aqui com uma serpentina E aquecia a água Para o banheiro Olha que interessante Tem ali a massa Aqui não dá para entrar Tá vendo ó Eu estou vendo E tem uns detalhes ali na parede Ó Tá vendo Tipo Os ferros Apoiados ali na parede Devia ter alguma prateleira Alguma coisa ali ó E os ferros Continuam até hoje lá Ó Esses ferros Tá vendo Essas travessas Acredito que tinha umas travessas aqui Tem uns furos aqui no ferro Tá vendo Tem uns furos São dois furos Uma aqui Outra aqui Ó São três Seis Nove Doze travessas ali Três Seis Nove Nove travessas aqui Bom Vamos aqui para cá Vamos atravessar aqui ó Aqui é uma escadinha Aqui tem uma escadinha Tá vendo Vamos descer a escada Realmente Muita história Aqui nesse local O nome do coronel Pessoal O nome do dono Desse palacete Desse casarão Era Antônio Joaquim de Carvalho Esse era o nome do coronel Inclusive o coronel que morreu aqui Ele morreu aqui dentro E tá vendo essas janelas assim ó Essas janelas vocês vão ver fotos Que eu vou colocar aí da internet De pessoas que tiraram fotos aqui E realmente viram vulto Pessoas lá dentro Aqui com certeza pessoal Morreu muitos escravos Muita gente morreu aqui Tanto o coronel Quanto os escravos Na época né Acredito eu que foi Que era um tanque né Onde as empregadas Lavavam as roupas ó Olha que bacana galera Você vê aqui ó Ainda tem o mesmo Ladrilho que tem lá dentro ó Tem até uma janelinha Pra visualizar lá fora Essa daqui É a piscina Será que é a piscina? Um espelho Um espelho d'água pode ser né Água vinha do tanque Que ali ó A estrutura do tanque Cai aqui E essa é a visão que nós temos Da parte De trás do casarão tá Essa aqui é a parte de trás Olha aqui ó Em volta Tá vendo? Olha essas pedras Olha essa parede que fizeram Olha lá Tá vendo? Ela cerca Tá vendo as pedras? Pedras muito pesadas aqui ó Muito grande Fizeram Isso aqui com certeza É feito por escravos né Agora eu vou mostrar pra vocês A senzala Mostrar Licença Olha aqui Olha isso cara Que Sinistro que é esse lugar Pessoal Estamos Na senzala do casarão Do coronel Imagina aqui Quanto sofrimento no ovo Nesse lugar né Olha aqui ó Os detalhes da Da ferragem De época Olha que bacana É realmente muito legal Isso aqui Pessoal Se vocês estão gostando Deixe seu like Não esqueça Se inscreva aqui no canal E deixa o like Fala pra mim se não vale a pena Esse local que eu estou mostrando pra vocês Tem duas colunhas gigantes Só nessa parte Eu vou colocar o braço Pra vocês terem uma ideia Da senzala Como o outro lado né Você percebe Que os ferros Das janelas Realmente estão Tudo Certinho Ninguém mexeu Tá tudo aqui do jeito Que era Há 130 anos Três anos atrás Tão escuros Não sei se vocês vão conseguir ver aí Tá Mas olha As paredes aqui Muito grossas Muito grossas As paredes Senzala do coronel Casarão E senzala do coronel Olha aqui A gente não consegue enxergar nada Aí O Jack vai lá com luz Pra gente poder enxergar O que tem aqui É um cômodo Mas como não tem janela né É Morcego Morcego Que susto Ele veio pra cima Olha lá Ele está escondendo da luz É verdade Olha a cara É Tinha que ver um morcego né Continuar aqui Olha o tamanho disso É grande Você imagina isso aqui à noite Cara Olha isso aqui galera E aqui ó É onde é a base Né Do casarão Então você vê as A estrutura que segurava o casarão Olha que interessante Tá vendo É uma argola Tá Tá vendo uma argola Outra argola Outra argola Com certeza Esse aqui era o lugar Onde prendia as correntes Dos escravos E outra argola Aqui ó As argolas ó Jack Ó o morceguinho passando Rapaz Isso aqui é cheio de morcego Cara Olha outra argola Olha outro morcego Olha isso Olha galera Cheio de morcego aqui dentro Se você clarear Eles vão vir pra cima Tá vendo cara Olha lá galera Vocês estão vendo o morceguinho Tá bem pequenininho ali ó Acho que ele vai voar daqui a pouquinho Vocês conseguem ver Só não voar pra cima de mim Tá bom Olha lá Vem 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 Totó É cachorro Deixa ele ver lá Ó pessoal Aqui você vê uma parte Aqui do piso superior né Que é onde nós estávamos E aqui é uma coluna de madeira E olha só isso aqui Olha o detalhe aqui ó Tá vendo Eles prendiam alguma coisa aqui Tá vendo ó Eu não sei se você já ouviu falar Tem aquelas gargalheiras né Que eram aquelas coleiras de ponta Que eles colocavam pra poder Castigar o escravo na época né Então com certeza eles faziam isso aqui também Colocavam Olha lá Tá vendo Tem outra ponta lá ó Outra ponta Vou chegar mais perto pra vocês verem o detalhe ó Tem vários furos na parede ó Ali ó Olha aqui ó Olha aqui ó Essa parte do meio É ferro ou é madeira isso aqui? Parece ser ferro daqui da onde eu tô olhando Parece que tá enferrujado né Não Essa é ferro É ferro Tá enferrujado Não sei o que que é É cimento Outro ferro ali ó Olha os parafusos Olha os parafusos ó Tá vendo Quando segura a O batente da porta Aqui ó A porta Olha a espessura da parede Olha só O tamanho dessa parede cara Rapaz Aqui Tá vendo Olha lá Foi uma descarga Era o banheiro deles cara Aqui vem cá ver Era o banheiro deles aqui Olha lá a manilha Lá embaixo Ó Encaramento aqui ó Olha lá Ele ficava em aberto aqui Ficava tudo aberto Pensa o cheiro Que ficava isso aqui Ó As janelas dele já não eram tão grandes Quanto Quanto a dos patrões lá E essa aqui é um terraço Um terraço aqui Do lado de fora da senzala Olha que lindo Olha que lindo pessoal Uma árvore aqui Com certeza uma árvore centenária Aqui na frente ó Tudo em arcos Casarão e senzala Do coronel Datado de 1890 Bom pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Não esqueça de deixar o like Se inscreve aqui no canal Que estou sempre trazendo Videozinhos De lugares antigos Lugares assim Abandonados Com muita história É a minha paixão Além do FPV Então Se inscreva aqui no canal Que vocês vão ver Muitos vídeos desses Aqui pelo interior de São Paulo E pelo Brasil afora Beleza? Então deixe seu like E até o próximo vídeo Galera E até o próximo vídeo